Salve, amantes da natureza! 5 coisas que você pode fazer para proteger o meio ambiente mesmo morando na cidade. Galera, mas antes do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí também e compartilha nas suas redes sociais. Bora para o vídeo! A primeira coisa, galera, é não desperdiçar água. Não pode desperdiçar água, galera. Se você pensar bem, você vai ver que a água é uma das coisas mais importantes que existe no planeta. E eu vou dar um dado aqui para você bem rapidinho. Se você tomar um banho de 15 minutos, você vai estar desperdiçando 245 litros de água. Galera, a organização da saúde diz que o negócio tem que gastar 40 litros por dia. Então quer dizer, já pensou? Você que toma banho seu aí de uma hora, mil litros de água e ir embora. Então pensa nisso daí. Não desperdiçar água, tá bom? Beleza? E a segunda coisa, galera, é não jogar óleo. O seu óleo de cozinha, que você acabou de usar, que está estragado, que está velhinho ali, na pia, no ralo, galera. Você sabe por quê? Porque quando você joga no ralo, ele vai encaminhar para um córrego do córrego, ele vai cair para o rio do rio e ele vai para o mar, galera. Vai poluir vários sistemas de água e você vai ter problemas também para filtrar água. A sabéspia não consegue retirar o óleo da água, fica difícil para tratar a água. Então, se você tem óleo velho, leve no lugar de descarte, faça sabão, faça um reaproveitamento dele de alguma forma para que você não jogue para o meio ambiente, beleza? Então é isso daí. Não jogue o seu óleo no ralo, beleza? Não jogue não, beleza? Faz aí um sabonete, um sabãozinho, alguma coisinha aí. E aí vai ficar show de bola. Bom, galera, a terceira coisa é importante para caramba, galera. Não jogar sacolinha, não jogar garrafinha, latinha, lacre. Você tomou aquele refrigerante? Gostoso. Mentira! Não joga na natureza, galera. Vai visitar um parque, vai passear. Ah, eu gosto de natureza, vou fazer uma trilha. Leva uma sacola, reciclava uma bolsa e vai jogando tudo que você... Vou chupar uma balinha, coloca o saquinho lá dentro. Toda vez que nós saímos para a floresta, nós fazemos isso daí, galera. Nós estamos devendo um vídeo aqui no canal de nós recolhendo sujeiras, sacolas, garrafinhas que nós encontramos muito, 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 muito mesmo. Então, não faça isso daí, galera. Não jogue sacolinha, nenhum tipo de vasilhame na natureza que você vai estar destruindo o meio ambiente. Galera, sabe quanto tempo demora para uma sacolinha se decompor? De 100 a 400 anos. Então, quer dizer, você vai estar poluindo não só para você, nem só para os seus filhos, nem para os filhos dos seus filhos, mas para até 400 anos depois, galera. Seu bis, 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 sei lá, neto, alguma coisa assim. Beleza? Então, não joga, não polui, é isso aí. Galera, a quarta é não usar sacolinha plástica, galera. Ou evitar usar. Se você vai no mercado, tenta evitar colocar muito. Nós temos esse costume brasileiro de nós chegar no mercado e colocar 3, 4, 5 sacolinhas. E eu já sei para que você faz isso, que eu também fazia isso daí, que é para jogar o seu lixo fora, né, galera. Mas evita fazer isso daí, pega aquelas sacolinhas retornáveis, recicláveis, que tem lá, que eles vendem aquela sacola, compra ela, é bem melhor. Vai ser até mais fácil para você carregar as coisas em uma só, em vez de várias sacolinhas. E você vai estar ajudando o meio ambiente. Porque quanto mais você usa, mais vai parar no meio ambiente. Você vai descartar ela de alguma forma ou de outra, e vai parar num aterro sanitário, num rio. Em algum lugar ela vai parar, mesmo que você não faça diretamente, vai fazer indiretamente. Então se você quiser ajudar o planeta e o meio ambiente, faz isso daí. Vai no mercado, vai comprar pó na padaria, pede sacolinha de papel, que é mais fácil, rapidinho se está se degradando. Então, beleza, é isso daí. Galera, e a quinta é muito importante, galera. Hoje em dia, todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, tem acesso à internet. Você vai pegar assim a internet, vai acessar lá e vai procurar as empresas que têm compromisso com o meio ambiente, galera. Vai comprar lá uma calça, vê lá se a empresa não está desmatando, vai comprar um lápis, vai comprar um caderno, vai comprar... Vai lá, pesquisa, galera. Se a empresa tiver projetos que protegem o meio ambiente, vai fundo. Tem a Natura agora que está aí, retirando todos os testes em animais, tal. As empresas estão querendo mudar esse negócio de estar prejudicando o meio ambiente. Logicamente que o dinheiro é o que fala mais alto, mas procure sempre as empresas que têm esse conceito, beleza? Fazendo isso daí, você vai estar ajudando o meio ambiente, porque você vai comprar nele, eles vão ter mais dinheiro para investir e assim vice-versa, vai uma catraca, vai tirando. Beleza? Então é isso daí, galera. É isso daí. Queria falar para vocês aí as cinco coisas que você pode fazer para melhorar o meio ambiente aí, mesmo que você esteja morando na cidade, que você não esteja lá no interior. Beleza? Ó, e uma dica para você. Quer manter o meio ambiente bonito, quer manter uma área florestal bem da horinha? Você tem o dinheiro, está morando na cidade, mas não quer morar no interior? Compra uma área do interior e tenta transformar em um app lá para o governo manter ela para sempre como área de proteção permanente, beleza? É isso daí. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.